Se você está dançado, a sua luz está pesada Estes pensasse que não pode, você fez sua jornada Ele o sonho vai no céu, incompleta o meu Jesus Ele envolveu uma cruz, respostou o que Deus Ele pode te ajudar, Jesus faz a vida aqui Com a leção em sua ação Se quisermos receber, abenço teu coração Que a leção vai chegar E com o céu esta se abençoa E o poder te abençoa É a glória do Senhor Em teu ser marido e santo A vitória é perdida Nunca vence sem tristeza Problemas ou aflição Pois no coração do crente Sente a consolação De país e de planeta Você pode ter certeza Que o Senhor é poderoso Ele é vitorioso Ele pode te ajudar Jesus faz a vida Com a leção em sua ação Se quisermos receber Abra o teu coração Que a leção vai chegar Com o céu esta se abençoa E o poder te abençoa É a glória do Senhor Em teu ser marido e santo Com a vitória é perdida Amém! Amém! Amém!